Quando eu era pequena, vivia em África e poder, à noite, olhar para aquele céu negro e brilhante, cheio de estrelas, era, digamos, um deslumbramento. Comecei por estudar matemática e numa das minhas disciplinas na universidade, eu descobri a astronomia. E fiquei, inicialmente, surpreendida porque era, por assim dizer, uma disciplina de puzzles, uma disciplina em que o conhecimento não está feito, vai sendo construído. E o perceber que eu também podia contribuir para essa descoberta. A astronomia continua por ser uma ciência completa, é uma ciência em construção, em que todos nós, os astrónomos profissionais, mas também os astrónomos amadores e os futuros astrónomos, podem dar uma enorme contribuição. E conseguem vocês imaginar, contribuir, poder contribuir, para descobrir o universo? Quem somos nós? De onde viemos? Para descobrir o todo a que nós pertencemos? As nossas decisões muitas vezes são tomadas, nem sabemos como. Temos um conjunto de algoritmos dentro de nós que nos levam a ir para um lado, de repente, em vez de ir para o outro. O facto de ter nascido em Miranda do Douro, a minha mãe ser enfermeira, só a verem duas enfermeiras no hospital, portanto, a minha vida era passada 15 dias a viver no hospital, num quarto, e com aquela vivência toda hospitalar. Portanto, eu sabia que, depois daquela experiência, eu não queria ser nem enfermeira e nem médica, pela dureza da profissão e por encarar a dor de frente, o sofrimento de frente nos doentes, mas queria muito lidar com a resolver os problemas de saúde. O segundo fator foi no liceu. Tive um professor de biologia espetacular que me fez gostar imenso de biologia e que me fazia perguntas difíceis, fazia toda a turma e eu acabava por encontrar as respostas. E nessa altura, eu, como qualquer adolescência, temos baixa autoestima e achava que não tinha capacidade para fazer um curso superior. E disse-lhe, vou para um curso médio. E ele disse-lhe, Melsa, tu dá adeus as nozes a quem não tem dentes, tu tens todas as capacidades para fazer um curso superior. No percurso da faculdade, encontro novamente um professor que nos dá a opção de fazer aulas laboratoriais correntes, que estavam estipuladas no currículo, ou fazer investigação científica. Ora, para mim, eu achava que a investigação científica era só para gênios, não estaria ao meu alcance e de repente abriu-se a porta. A porta abriu-se e eu nunca mais saí de lá. Não deixem que as vossas dúvidas daquilo não é para vocês, vos limitem nas escolhas, vão em frente e tudo é para nós, desde que nós desejemos e lutemos por isso. Eu sou astrobióloga e a razão por que eu vim parar a área da astrobiologia foi porque vi um programa do Carl Sagan, ele era cientista e um grande comunicador de ciência. Tinha mais ou menos 13, 14 anos, quando vi uma série de televisão em que ele era o apresentador. Anos mais tarde, vi um filme na televisão, O Contacto, que é baseado num filme que foi escrito pelo Carl Sagan. Tudo isto me deu borboletas no estômago. Por isso, eu sugiro a todos que sigam as vossas paixões na vida. Eu, desde sempre, desde pequena, que me interessei pelo corpo humano e à medida que ia estudando, achava que era importante nós sabermos como é que o corpo humano funciona, porque é que temos doenças, porque é que somos saudáveis. E, portanto, a medicina foi sempre uma carreira que eu almejei. Não sabia bem se para cuidar doentes ou, sobretudo, para investigar, mas, quando comecei a fazer clínica e durante os anos clínicos na Faculdade de Medicina, achei que gostaria de ser médica e da relação do médico com o doente e de tentar ajudar as pessoas. Em relação às meninas e às adolescentes e às jovens adultas que podem pensar numa carreira científica, eu acho que o mais importante é cada um fazer sempre o que gosta, porque nós, só quando nos sentimos bem, no que fazemos é que conseguimos dar o máximo e só quando conseguimos dar o máximo e estarmos bem connosco e com os outros é que trabalhamos bem. E na ciência, nós temos isso. Se formos curiosos, se gostarmos de saber mais, de encontrar explicações e depois de aplicar esses conhecimentos, vamos ter, de certeza, uma carreira que nos encha e, portanto, uma carreira que é de sucesso. Olá, o meu nome é Carolina Almeida, eu tenho 20 anos e estou aqui para vos deixar uma mensagem muito importante, que é não tenham medo de seguir os vossos sonhos. Dá trabalho, empenham-se, sonhem muito e façam para que aconteça. Não há nada que vocês não consigam fazer se realmente é aquilo em que acreditam e se acham que vai dar certo, é porque provavelmente vai dar certo.